Secretário, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para os espectadores da Rede Record. Realmente a expectativa é grande. O prefeito Rogério Cruz já entendou o projeto de lei na sexta-feira passada para a Câmara. Espera que, o mais breve possível, a lei possa ser revogada no sentido de liberar o uso da máscara dos ambientes alertos. Agora, o novo decreto que vocês vão divulgar, é só depois da aprovação na Câmara ou já está pronto? E quais são as regras a partir da aprovação na Câmara? O decreto, Luiz, ele trata de algumas flexibilizações em que não se faz a referência à máscara, uma vez que o uso da máscara está condicionado a uma condição legal. Quanto às flexibilizações, elas acontecem no sentido de cada vez mais as pessoas poderem estar em maior quantidade em determinados ambientes, mas lembrando, com todos os cuidados adequados, a higiene das mãos, o uso das máscaras nos ambientes fechados, que ainda será cobrado, e cada vez mais incentivar a vacinação. Se hoje nós estamos podendo evoluir para essa situação com a redução das medidas e podendo não fazer uso obrigatório da máscara em ambientes abertos, é consequência totalmente da vacinação. A vacina protege contra os casos graves e na grande maioria das vezes também pode até evitar que as pessoas tenham qualquer tipo de sintoma mais grave do que uma síntese resfriada ou às vezes um quadro de prévio. Agora, dentro de que já foi divulgado dentro do contexto, secretário, tem um detalhe lá que eu não consegui entender, né? Eu queria que o senhor pudesse, né, até me ajudar. Por que vai ser permitida uma festa, né, sem máscara, mas dentro de um supermercado, uma loja vai ter que usar máscara? Dentro de uma loja não está mais seguro que numa festa? Na verdade, não se diz respeito ao perfil da atividade, mas sim a capacidade de troca e circulação de ar no ambiente. Então, em um ambiente em que se há a restrição do ponto de vista de menor circulação de ar, esse ambiente, ele é um ambiente que possui um risco maior, elevado. Então, o uso da máscara ainda se faz de encomendado, se faz necessário nesses locais. Mas, por exemplo, um evento, um ambiente aberto, como, por exemplo, um estádio de futebol, em que é um evento de espaço aberto, ou seja, a circulação de ar, ela é maior. Nesse ambiente é tratado como um ambiente de espaço aberto e o uso da máscara é facultativo. Ele deixa de ser obrigatório, mas ele é facultativo. Ou seja, as pessoas podem, que quiserem se proteger a mais, utilizar essa máscara. Agora, liberando o uso de... O senhor acredita que, pelo que está programado, até que dia a Câmara deve aprovar e quando é que vocês vão comunicar oficialmente a liberação do uso de máscaras em áreas abertas? Luiz, em conversa, na própria semana passada, o prefeito Rogério Cruz entrou em contato com o presidente da Câmara, Romário Policarpo, e eles têm se mostrado extremamente empenhados em tramitar o mais rápido possível em que esse processo pese na necessidade de avaliação na comissão de ser votado para, aí sim, vir o autógrafo de lei para o prefeito. Acreditamos que, por ser uma atitude esperada por toda a população, um benefício à população goianiense, a Câmara agirá com mais celeridade possível dentro das possibilidades dos trâmites legais. Secretário, é uma pergunta que eu, eu particularmente, assim, eu ainda me sinto inseguro. Não sei, eu não sei como é que vai ser a reação da gente andar sem máscara em público, mas era o momento disso? Nós temos que entender, Luiz, que a capacidade de ampliação vacinal hoje de Goiânia, ela é gigantesca. Nós temos o plano da vacina, que já vacinou mais de 50 mil pessoas, nós tivemos programas de vacinação que foram por mais de 24 horas contínuas, hoje são mais de 70 pontos de vacinação espalhados pela cidade. Existe uma parceria da Secretaria Municipal de Educação junto à Secretaria de Saúde para levar a vacina até as escolas, ou seja, o prefeito Rogério Cruz não tem poupado esforços para que vacina seja uma realidade de acesso pleno a todos os goianienses. E à medida que nós temos um avançar com mais de 85% da população já com a primeira dose e a segunda dose já está acima de 75%, quando nós fazemos essa relação e vimos o quão próximo está, nós estamos vendo que sim, as pessoas estão se vacinando, estão se tracavendo. É importante dizer também que os leitos têm sido mantidos. A taxa de ocupação na solicitação de leitos tem sido cada vez mais baixa, ou seja, as formas graves de doença, elas não têm sido mais a presença maior, e sim a forma simples da doença. Fora isso, Goiânia continua fazendo testagem criada, fazendo mapeamento genético, genômico, ou seja, todas as responsabilidades de vigilância em saúde e de oferecer vacina têm sido uma obrigação dessa gestão, um compromisso da gestão do prefeito Rogério Cruz, que é o cidadão goianiense. Para a gente encerrar, secretário, então quem não se sentir seguro pode continuar usando a máscara em lugar aberto tranquilamente, né? Então, tipo assim, é uma decisão da própria pessoa, né? Isso, o ambiente aberto, assim que estiver revogada a lei que obriga a utilização dos ambientes abertos, ela passa a ser facultativa e cada um vai poder se utilizar da forma que ele que convive. Então, lembrando que quando a pessoa está caminhando num parque com distância segura, não há essa necessidade nesse momento do uso da máscara, mas a partir do momento que às vezes estiver ali, mesmo num ambiente aberto em que há uma aglomeração maior, uma quantidade maior de pessoas, o uso da máscara pode ser, sim, utilizado. Agora, lembrar que a recomendação para os idosos, as pessoas com doenças pulmonares, pessoas imunossuprimidas, ou seja, aquela parcela da população que é mais frágil e mais suscetível não só ao Covid, mas a influência e várias outras doenças pulmonares, respiratórias, é importante que essas pessoas tenham cuidado redobrado, mesmo vacinadas também tenham esses cuidados com a máscara. Secretário Municipal de Saúde de Goieira, Durval Pedroso, muito obrigado aqui por falar com o Balanço Geral. Boa tarde, bom trabalho, secretário. Boa tarde, Luiz. E agradecer sempre todo o apoio que a imprensa tem dado na divulgação, evitando as fake news, estimulando a vacinação das pessoas, que isso é extremamente importante. As pessoas precisam receber informação de qualidade, segura, para que o melhor aconteça. Muito obrigado. Obrigado, secretário.